Ele é o elemento surpresa. Estamos falando das eleições de 2024, município de Codó. Até esta semana, senhoras e senhores, ninguém imaginava que não haveria uma polarização, ou seja, dois fortes candidatos iriam disputar a prefeitura de Codó. Claro, um da oposição e o outro seria naturalmente o atual prefeito, doutor Zé Francisco. Claro, ninguém, nem mesmo os mais experientes políticos dessa cidade contavam com o elemento surpresa, que hoje é Biné Figueiredo, porque até então havia um acordo. O acordo seria aquele que estiver melhor posicionado será o candidato e o segundo ou apoia ou será vice. Esse era o acordo. Quando houve esse sentimento de que não haveria condições para que o atual governo chegasse a essa disputa forte, surgiu o elemento surpresa que hoje é Biné Figueiredo e tudo está caminhando para que a disputa seja não mais contra quem está no poder, mas entre forças que estavam até o momento na oposição e que agora terão que disputar a cadeira maior do poder executivo municipal. E a gente segue acompanhando, porque as surpresas, acredito, são também da nossa política.